Olha eu aqui de novo, vamos lá para a imagem de número 28 lá do episódio 32 Vamos lá então, agora, essa imagem aí desse lugar aí, nada mal, nada mal mesmo Essa piscina lá em Sydney, na Austrália, essa piscina é magnífica, linda Vamos para lá então, eu vou contar um pouquinho onde é essa piscina Como fazer para entrar e quanto é que custa Quer saber? Vamos para lá, se liga agora Um dos passeios mais diferentes para você fazer em Sydney É fazer uma caminhada por um circuito famoso lá, que é de Kudji a Bondi Da praia de Kudji a praia de Bondi Eu comecei lá em Kudji, fui andando 6km, você passa por algumas outras praias Tem também uma piscininha diferente e passa até por um cemitério do lado do penhasco ali, voltado para o mar No final dessa caminhada de 6km, dá para chegar no Bondi Icebergs Club É lá que fica essa piscina de água natural É água do mar que vem batendo ali, ó Não tem nada de cloro essa piscina, mas tem muito sal, né? Águinha do mar ali Mas dá para aproveitar, qualquer pessoa pode pagar para entrar Eles disponibilizam até toalha, se você quiser pagar lá Você paga 3,50 dólares australianos por conta da toalha E para cair, para dar um tibum ali nessa piscina deliciosa em Bondi Beach Você paga 7 dólares australianos Aproximadamente 18 reais E aí eu descobri isso lá na hora Nem tinha lido nada Então fica a dica de prata Começa a caminhada lá em Kudji Vai andando tranquilão, conhecendo os lugares, parando, tirando umas fotinhas No final dos 6km, você chega na praia de Bondi E aí aproveita para dar um mergulhinho nessa piscina de água natural aí, ó Baratinho E ainda aproveita para lanchar, porque tem um restaurantezinho muito gostoso No Bondi Icebergs Club E aí quando acabar tudo isso Você pega um ônibuzinho e vai de volta para o centro da cidade Ou para onde você estiver hospedado Mas essa dica, ó Vale muito a pena lá em Sidney Eu fui de boa Sossegado Só curtindo a vibe E aí faltou só surfar no final em Bondi Beach Até hoje não aprendi a surfar Mas tenho muita vontade Quem sabe da próxima vez Mas eu por enquanto vou ficar ali curtindo a piscininha Mais tranquilo, né? A ondinha só vem por fora Nem preciso ficar furando E nem tomo caixote Como eu tomei uns lá em Bondi Tomei não, mentira Você também pode fazer o caminho contrário E aí você sai de Bondi Beach E vai caminhando até Kudy E para saber o nome correto desse circuito Dessa trilha entre essas praias O nome certinho é Bondi Kudy Coastal Walk Só para você ficar sabendo Para você não se perder E se quiser perguntar para alguém lá Um motorista de ônibus Aí você já tem anotado E já está sabendo E outra coisa importante de saber É que o nível dessa caminhada O nível dessa trilha É super suave Dá para ir tranquilo ali Num ritmo bem sossegado Bem lento mesmo Para você ir aproveitando as paisagens Parando um pouquinho Tirando foto E aí você vai gastar aproximadamente Duas a duas horas e meia Para fazer todo o circuito de seis quilômetros É claro que tudo depende do ritmo Que você vai andar, né? Mas eu demorei ali Mais ou menos umas duas horinhas Indo bem sossegado Tirando foto Parando Mergulhando E depois chegando Em Bondi Beach E é claro 100% grátis Para fazer essa trilha E aí depois que você chegar Na praia de Bondi Beach Dá um mergulhinho na piscina Um mergulhinho no mar E termina com um açaí Que tem ali Em todo lugar da praia Muito brasileiro lá E é lógico Que onde tem brasileiro Tem açaí Ainda bem Bom demais Depois só pegar um anibuzinho E voltar para casa Felizão Ó Bondi Cudi Coastal Walk Não perca Não deixe de fazer essa trilha Se você tiver Em Sidney Não tem como não gostar De uma piscininha dessa, né? Nessa imagem linda Fazendo uma trilha E acabando dando um mergulhão Na piscina de água salgada Ondinha vindo ali Você nadando Na raia Bom demais Esse Bondi Icebergs Club Eu adorei Se você também gostou da piscina Mas também gostou desse vídeo Dessa dica de prata de hoje Deixa aí o seu joinha Lembra de deixar o seu like É só apertar no joinha Que está aqui embaixo E lembra também De ativar o sininho aí Para você receber notificações Sempre que eu publicar Um vídeo novo Apesar de que eu publico Todo dia, né? Todo dia tem um vídeo aqui São 365 vídeos em 2018, hein? Não perde não Confere todos eles aqui Nas playlists Lembra de deixar também O seu comentário Se você gostou Se você quer que eu troque alguma coisa Quer me dar uma dica Ou uma sugestão Deixa aí nos comentários Que as sugestões São sempre bem-vindas Eu estou aqui Para compartilhar minhas experiências E também para receber Em troca Muitas informações E muitas experiências Suas também Sobre Eat Travel Smile Se você ainda não é inscrito No canal É só se inscrever aqui E amanhã tem mais Te espero aqui Nesse mesmo canal Canal Cristiano Prata Até já Até amanhã Tchau 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 Tchau